Esta é a Arcai. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. Hoje temos a honra de entrevistar a professora associada Lúcia Sanna da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E a nossa personagem de hoje é Xenofonte. Seja muito bem-vinda, Lúcia. E para esse episódio está comigo Beatriz de Pauli, Fernanda Pio e Lorena Ferreira na produção. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Obrigada, Flávia, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente tem uma longa história desde o primeiro ano de graduação, Flávia, de amizade. E também reencontrar a Bia, com quem eu tenho também uma amizade há bastante tempo. Conhecer a Lorena e a Fernanda. Então estou bastante feliz pelo convite. Agradeço muito. Esse episódio é muito especial por ter você aqui. Como eu sempre falo, a minha cara metade do grego, nossa grandiosa turma de dois. Esses são todos os episódios que eu sempre uso para a nossa amizade. É um prazer imenso ter você aqui. Bom, como nós sempre fazemos, iniciamos então pela sua trajetória acadêmica. E a nossa primeira pergunta é aquela que a gente sempre quer saber. Como que você veio parar nas letras clássicas? Bom, eu tenho uma história que eu acho que é bastante parecida com a sua, né, Flávia? Com as letras clássicas. A gente entrou, nós duas, no mesmo ano, no curso de letras da USP, no ano 2000. E, nessa época, o curso tinha recém passado por uma estruturação. E os alunos já não tinham que escolher, no vestibular, né, qual curso específico eles queriam fazer. Mas tinha se introduzido um ano básico, né, chamado de ciclo básico. E só depois desse primeiro ano que os alunos, então, escolhiam o curso específico que queriam fazer. E foi, então, o momento em que eu tive a oportunidade de fazer dois semestres de introdução à literatura clássica, com a professora Adriane Duarte, que depois veio a ser minha orientadora. E, claro, eu tinha entrado no curso de letras, a princípio, pensando que eu ia fazer, cursar alguma língua moderna, né? Eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer. Mas eu fiquei absolutamente encantada com esses dois semestres de introdução à literatura clássica. E foi isso que, então, me deu vontade de continuar estudando. É claro que eu não fui, assim, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida 100%. Eu não tinha toda essa certeza na vida, não. Eu fui um pouco reticente, assim, nossa, será que eu tô tomando uma decisão certa? Mas eu me lembro, assim, que foi muito marcante, uma das coisas que foi muito marcante pra mim foi quando a gente conversou sobre a Odisseia, no curso da Adriane. E eu saí, tinha achado a aula incrível, fui até a biblioteca, peguei um livro que era o Reading the Odyssey, do Seth Shine. E aí eu comecei a ler a introdução e tinha uma quantidade enorme de informações a respeito dos 10 primeiros versos da Odisseia. E eu pensei, nossa, mas tem tudo isso pra discutir só a respeito do comecinho da Odisseia. Imagina, isso aqui é infinito, né? Um tanto de coisas que eu vou descobrir estudando grego vai ser demais, enfim. Esse primeiro contato, né, eu, claro, não tinha visto nada de literatura clássica antes disso. Foi bastante importante. E lá pelas tantas, mais pelo fim do ano, lá, Adriane apresentou Luciano de Samosa, tá, pra gente, né? Na época só tinha o Diálogo dos Mortos disponível, mas tinha a tradução do Henrique Murasco, da professora Celeste Desotti e tal. E aí, com o Luciano, depois eu dei início à minha carreira de pesquisadora em clássicas, né? Foi o Luciano que me deu vontade de pesquisar mesmo literatura clássica. Lúcia, e como é que foi esse trajeto do Luciano de Samosa pro Xenofonte, que é o objeto atual da sua pesquisa? Então, foi curioso, porque o Xenofonte, embora ele seja aí um dos autores mais canônicos do período clássico, né? A gente não vê ele muito na graduação, né? Então, na minha época de graduação, por exemplo, ele não constou no currículo dos cursos. Eu me lembro que, por exemplo, em historiografia grega, a gente viu o Heródoto Itucídides. Eu tava no curso de letras, né? E tinha uma disciplina que era de filosofia que se chamava, não sei ainda se ela existe ainda, diálogos platônicos, ou seja, o Xenofonte já tava excluído desde o início dali, né? Então, embora eu tenha tido algum contato com o Xenofonte na graduação, ele não estudei, né? E aí, então, eu só fui encontrar o Xenofonte, na verdade, já quando eu tava no doutorado. Então, eu fiz um mestrado que foi ainda sobre o Luciano de Samosa, tá, né? Eu estudei na Iniciação Científica, depois eu estudei no mestrado. E aí, quando eu tava no doutorado, eu fui estudar o romance grega. E me deparei com a Siropédia porque a Siropédia é entendida por alguns como um texto que é uma espécie de precursor, né? Do que veio ser depois o romance grego, porque ele faz essa junção de uma narrativa idealizada, de um personagem idealizado, um pano de fundo histórico, né? Como costuma ter na maior parte dos romances gregos. Então, existe, em determinado momento, até um elemento amoroso, um elemento erótico na narrativa. Então, ele era visto como um romance histórico, digamos, uma espécie de romance histórico. E, de fato, hoje, se um leitor pega a Siropédia sem estar se importando com o contexto histórico, quais gêneros eram praticados na Antiguidade, quais não eram, é muito possível ler esse texto como se fosse mesmo uma espécie de romance. Então, foi aí que eu comecei a me interessar pelo Xenofonte. E que bom que você começou a se interessar pelo Xenofonte justamente por conta do ano muito prolífico que foi o ano passado no Prêmio Jabuti na nossa área, né? Nós tivemos vários finalistas na categoria tradução e você esteve nessa seleta lista de nomeados para o prêmio. Então, conta um pouco como foi ser, primeiro, a tradutora mulher do Xenofonte e, depois, como você se sentiu, como foi ter feito parte dessa nomeação para o Prêmio Jabuti de 2022? Então, bom, primeiro, tomei um grande susto, né? Quando saiu a lista do Prêmio Jabuti, eu não imaginei de jeito nenhum que o meu nome ia constar lá. E depois saiu a lista mesmo dos cinco finalistas e meu nome continuava lá. Então, eu fiquei muito impressionada. Um tanto que acho que talvez a gente vá conversar sobre isso. Xenofonte não é um autor tão prestigiado, assim, dos antigos atualmente, né? Se comparado com o Patã, com o Tucídides e tal. E também porque, sinceramente, né? Eu tinha essa... Embora o Jabuti tenha reconhecido o trabalho da Adriane com a tradução do Queras e Calirro e do Cáriton de Afrodíseas, esteja reconhecendo, nos últimos anos, principalmente, aí, o trabalho dos tradutores de clássicas. Para mim, assim, o Prêmio Jabuti era uma premiação para tradutores poetas, digamos assim, né? E eu sempre me vi muito distante dessa imagem do tradutor poeta. Quer dizer, claro que eu gosto muito de traduzir. É um espaço muito criativo, né? Que a gente tem no trabalho de, enquanto classicistas, né? Poder fazer a tradução. Mas, meu interesse era, principalmente, né? Disponibilizar o Xenofonte de novo. Então, eu traduzi a Siropédia. Estou terminando agora. Estou dando os toques finais aqui para entregar para a editora a tradução da Anábase. Porque, embora fossem textos que já estavam disponíveis no mercado brasileiro, não era tão fácil de achar, né? Embora não fosse tão fácil de achar, você ainda encontra. A Anábase ainda circula na tradução do Aquilino Ribeiro, que é portuguesa, que é dos anos 60. Tem um aspecto, assim, já bem datado na tradução, né? E o meu interesse era, então, tornar disponível de novo, né? Processo aí de retradução. É um processo que ajuda a tornar clássicos os autores, né? E eu acho que vem um pouco, assim, na esteira de um interesse renovado que o Xenofonte tem atraído aí nos últimos 20 anos com mais intensidade, né? A obra dele está passando aí por uma revisão mesmo. E aí, isso no Brasil, eu acho que está acontecendo também. Hoje a gente tem mais gente trabalhando com o Xenofonte do que tinha na época que eu comecei a traduzir a Siropédia. E eu acho que, então, essas novas traduções, elas também vão possibilitar o maior número de leitores desses textos, né? Eu acho que a nossa geração de classicistas aí está cumprindo esse papel de dar acesso ao maior número de pessoas aos textos da antiguidade, que eu acho muito importante. Sim, isso é extremamente importante. E parabéns. Parabéns pela, não só pela nomeação, né? Ao prêmio, mas por esse trabalho que também acho que é considerado super importante. Agora, além de tradutora, você também realiza um projeto de extensão chamado Interlúdios Clássicos. Você pode nos falar um pouco a respeito desse projeto? Então, esse é um projeto que ele acontece, na maior parte das vezes, no campus Guarulhos da Unifesp, né? Que é onde está localizado o campus de humanas da Universidade, a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Então, é um projeto que está acontecendo desde 2018. A gente convida os diversos pesquisadores para irem falar a respeito das suas pesquisas, de diversas áreas, não só de literatura, mas também da história, da arqueologia, da filosofia. E é um bate-papo. Então, a gente desenvolve lá também, além dessas conversas com os pesquisadores, que já são pesquisadores doutores ou que estão se doutorando, conversas com alunos que, por exemplo, concluíram suas iniciações científicas e podem, então, conversar sobre como é que foi o processo da pesquisa, quais são os resultados. E durante a pandemia, né? Todos nós fomos obrigados a ir a passar para o digital e para a videoconferência e tal. A gente começou a usar também esse formato. Então, a gente percebeu... Acho que todo mundo teve essa experiência, né? Como era muito legal você ter pessoas do Brasil inteiro se conectando ali para acompanhar uma palestra, uma conversa, um minicurso que eu cheguei a dar também. Então, isso foi bastante interessante. Hoje, a gente está um pouco mesclando os dois formatos, um pouco a gente faz no presencial, né? Também para não perder isso. A gente tem... Acho que todo mundo tem também conversado sobre isso, como nesse pós-pandemia os espaços da universidade estão mais esvaziados, né? Então, como é importante a gente retomar esse contato pessoal e tal, mas também, uma vez que foi tão, de certa forma, tão positivo, tá? Usando a videoconferência, também manter esse formato parcialmente. Muito bacana, Lu, esse projeto. Que bom que vocês mantiveram um pouco do híbrido, né? Porque, embora a gente queira ocupar o espaço, queira não, deva ocupar o espaço, há que se pensar também em quem não pode estar naquele espaço, né? E como contemplar essas pessoas. Muito bacana. Parabéns, né? Reitero parabéns aqui da Bia, pela sua nomeação. E estamos aguardando ansiosamente a próxima, né? A Nadas e Chinofonte aí, que sai esse ano ainda, em 2023? Ou como que você... Então, Flávia, deixa eu só complementar uma coisinha que eu tinha me esquecido. É só para dizer que esse projeto Interludes Clássicos, eu não estou tocando sozinha, né? Porque é impossível tocar projetos de extensão, assim. Você precisa de um grupo trabalhando, né? Então, esse é um projeto que está sendo tocado também pelas minhas colegas, né? De Clássicas, na Unifesp. A Thalita Giuliani, a Bianca Morganti e a Josiane Martinez. Com relação à Anábase, bom, é sempre um mistério, né? Depois que a gente entrega o texto para a editora, é sempre um mistério quando vai sair. Por exemplo, no caso da Siropédia, o primeiro contato que eu fiz com a editora, né? Quando eu assinei o contrato com a editora, era 2014. E o texto, imagina, foi sair só em 2021. Então, muita coisa pode acontecer. Mas a minha expectativa é que saia ainda em 2024, né? Não saia no ano que vem, vamos ver. Ah, vai sair. Agora que a gente tem uma... Acho que a gente tem tido uma grande produção aí nesses últimos tempos, né? E você já é uma finalista, com certeza. Eles vão querer liberar logo aí a sua tradução. Muito bom saber disso, Lúcia. E também de conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória acadêmica. Bom, concluímos então a primeira parte e vamos fazer o intervalo. E na volta falaremos sobre Xenofonte. Você ouve o podcast Arcai da Catedral Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costumam ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo o que rola na Catedral em arcai.nb.br e nas redes sociais arroba arcaiunb. E lembre-se, Arcai é com CH. Estamos de volta hoje para falarmos sobre Xenofonte com a professora Lúcia Sano. Então, Lúcia, quem foi Xenofonte? Conta para a gente um pouco o que estava acontecendo na Grécia na época que ele viveu. E sobre o que de fato ele escreveu. A gente sabe que ele escreveu muito, mas conta para a gente um pouco sobre a obra de Xenofonte. Bom, essa vai ser uma resposta longa. Ele escreveu, como a gente já comentou, ele escreveu muito. Então, a gente acha que o Xenofonte deve ter nascido entre 430 e 420 a.C. E deve ter vivido até lá meados da década de 350 a.C. E ele é mais conhecido por ter sido um pupilo do Sócrates. Assim como Platão, ele é o único autor do qual nós preservamos na íntegra os chamados diálogos socráticos. A gente tem uma imagem tradicional do Xenofonte que tem sido bastante questionada e colocada em dúvida nos últimos 10, 15 anos. Embora muitos dos especialistas ainda defendam essa imagem mais tradicional, que é a de um aristocrata rico e que era um oligarca ferrenho e, por isso, então, pró-esparta. Por que essa imagem tem sido questionada? Bom, ele era, de fato, um aristocrata, embora não dos mais ricos. O pai dele nunca foi chamado, por exemplo, a cobrir despesas públicas da cidade de Atenas. Mas é muito evidente, nas obras do Xenofonte, a relação que ele tem com os cavalos e com a cavalaria. O cavalo sendo um animal muito custoso, muito difícil de manter, na Atenas clássica. Então, ele era visto como de uma família que tinha recursos. Hoje se diz, por exemplo, que em algum momento da juventude do Xenofonte, Atenas passou a ter fundos públicos para manutenção dos animais e que talvez, então, nem rico ele fosse. Mas a questão que tem sido também mais debatida era se ele, de fato, tinha uma adesão à Esparta tão grande como por muito tempo se acreditou, já que, embora a gente possa ver essa adesão na história dele e em obras como a Gesilau e Constituição dos Espartanos, ele tem uma visão mais crítica nas helênicas. E também se passou a questionar se, de fato, ele não é um crítico chamado interno da democracia ateniense, ou seja, alguém que tem muitas críticas ao governo democrático em Atenas, mas não é necessariamente um golpista, ou seja, não está ali querendo depor a democracia. Uma das coisas que se passou na biografia do Xenofonte durante muito tempo é que ele teria apoiado o regime dos 30 tiranos, por exemplo. Então, o regime dos 30 tiranos é aquele que assume o governo da cidade de Atenas. Depois da Guerra do Peloponeso, os atenienses perdem a guerra para os espartanos, constituem esse governo que deveria ser provisório, mas que acaba se mantendo no poder durante algum tempo e é um regime extremamente sanguinolento. Você acredita que eles tenham matado cerca de 1.500 atenienses no curto período que eles ficaram no poder. E sempre se disse que o Xenofonte teria feito parte da cavalaria dos 30 tiranos, uma informação que, na verdade, a gente não encontra registrada em lugar nenhum. Apenas se acreditou que, por ele ter essa imagem de oligarca e por ele ter provavelmente participado da cavalaria em algum momento, ele ter feito parte. Mas o fato é que nós não temos registro disso. O Xenofonte faz um retrato muito negativo, coerentemente negativo, do regime dos 30 tiranos na obra dele, As Helênicas. E mesmo lá, ele parece indicar que a cavalaria ali tinha uma certa ambiguidade. Pelo menos, a partir de algum momento, uma parte da cavalaria também se opôs ao regime dos 30 tiranos. E aí, ele viveu um período de conflitos e de grandes mudanças no cenário político na Grécia. O fato de que ele esteve fora da Grécia também. Então, a gente encontra na Anábas e, sobretudo, mas em outras obras dele, a presença muito forte da Pérsia. E o quanto a gente consegue ver a influência dos persas na organização da política interna da Grécia ou a política externa de Esparta, por exemplo. Ele acaba sendo uma grande fonte de informação para esses conflitos no período, já que ele tem uma obra, As Helênicas, justamente, que continua a narrativa do Tucídides na história da Guerra do Peloponês e cobre aí um período muito longo, de 411 a.C. até 362 a.C. Lúcia, você falou que As Helênicas é uma espécie de continuação, digamos assim, da Guerra do Peloponês de Tucídides e que Xenofonte também escreve sobre Sócrates. Como é que a gente pode explicar, então, que Xenofonte é um autor que é menos prestigiado do que Platão e Tucídides, apesar de ele ter também escrito sobre Sócrates e sobre a Guerra do Peloponês? Bom, essa é uma pergunta bem legal, assim, né? Porque a gente tem um problema de recepção do Xenofonte, de fato, e que é um problema da nossa época, assim, né? É uma coisa que... Uma imagem mais negativa do Xenofonte que se organiza, talvez a partir do final do século XIX, né? Que coincide um pouco com o momento em que essas duas disciplinas, a história e a filosofia, elas estão ganhando contornos mais rígidos, né? Talvez a gente possa dizer mais acadêmicos, o que é fazer história, quais são os protocolos que devem ser observados para estar fazendo história de fato e o que é filosofia. Então é isso, o Xenofonte, a gente acabou não falando muito da obra dele, mas ele tem uma obra muito extensa, né? Ele deixou para a gente 14 textos, a gente acha que... A gente tem a obra completa dele. Uma parte dos textos são obras socráticas, em que Sócrates figura como personagem principal, e um outro grupo de textos longos, chamado historiográfico. Aí temos As Helênicas, que é propriamente uma continuação, né? Da história da Guerra do Peloponês, é uma obra historiográfica que nem tem aquele... Aquela introdução, aquele proêmio, né? Porque justamente se acha que a ideia era mesmo aparentar-se uma continuidade do texto do Tucídides. Mas também tem a Siropédia, que a gente já mencionou, né? Que é uma narrativa biográfica, ficcionalizada, do Ciro da Pérsia, o Grande, que foi o responsável por erguer, né? Propriamente um império persa. E temos a Anábase, né? A Anábase, que a gente já mencionou, é um texto muito interessante, porque é o primeiro texto que nós temos em que o autor é também um importante ator dos eventos. Então, o que a gente sabe, além da vida do Xenofonte, daquilo que eu já comentei? Entre os anos de 401 e 399 a.C., ele participou de uma campanha do Ciro, o jovem, né? Da Pérsia, que não era rei da Pérsia, mas era irmão do rei da Pérsia, o Ataxé II, que tinha subido ao trono não fazia muito tempo, né? E o Ciro queria derrubar o irmão e ficar no lugar dele, queria derrubar o irmão do trono e ficar no lugar dele. Então, ele organiza uma campanha da qual participam um grupo de gregos mercenários, chamado Grupo dos 10 mil, né? Embora eles fossem, talvez, um pouco mais, talvez a gente ache que hoje eles fossem, na verdade, uns 13 mil, boa parte deles ali, enviados por Esparta. E aí, ele participa dessa campanha, que é desastrosa. Então, embora o contingente grego tenha vencido, né? A sua porção, digamos, da batalha de Conaxa, que acontece muito perto ali de onde hoje é Bagdá, o Ciro acaba morto nessa batalha. E aí, os gregos têm que dar um jeito de sair dali. Eles já não têm mais líderes, não têm mais aliados no coração do Império Perso, onde eles estão, e eles precisam conseguir sair vivos de onde eles estão. Essa narrativa da retirada, que é uma narrativa heróica, né? Porque eles passam por uma série de dificuldades, é uma série de ataques que eles vão enfrentando em cada lugar onde eles passam, mas é também superar o frio, né? Eles passam por um inverno terrível na Armênia, é também superar a fome e conseguir. Eles saem ali daquela região de Bagdá e avançam pelo norte, até chegar ao Mar Negro, e aí, dali, continuam a viagem, até chegar em Bizâncio e tal, atravessar de volta para a Europa. Então, essa também é uma chamada, uma narrativa historiográfica do Xenofonte, né? Por que ele é menos bem visto, né? Do que o Tucídides e o Platão? Acho que tem, de fato, elementos na obra do Xenofonte que caem menos no nosso gosto contemporâneo. Então, por exemplo, o Tucídides, ele tem uma racionalidade na apresentação ali dos fatos, da história grega, que se revela também, por exemplo, na desconfiança que ele tem de elementos tradicionais da religião grega, né? Ele está sempre colocando em dúvida os presságios, os oráculos. E se a gente olha para as narrativas do Xenofonte, elas são muito coerentes nessa representação da religião, uma representação muito tradicional, em que o tempo todo está se consultando os deuses por meio de sacrifícios divinatórios, territórios ou apresságios como o voo dos pássaros, sonhos. E eles estão sempre corretos. Ou seja, quando essa dificuldade que os gregos enfrentam para conseguir sair ali do interior do Império Pérsia e chegar num território conhecido, eles conseguem chegar vivos porque os deuses estavam sempre orientando, né? E a gente acha isso talvez um pouco ingênuo. Ou então o Xenofonte emerge como um líder na Anábas, porque boa parte dos generóis acaba morto nessa expedição. E ele está sempre tomando a decisão certa. Isso é um pouco chato também, assim, né? Nossa, ele, assim como o Ciro, é na Siropédia muito idealizado, sempre tomando a decisão certa, sempre fazendo a coisa correta. E com relação ao Platão, a gente tem menos no Xenofonte um formato de investigação filosófica, né? Que eu acho que começa com o Platão e é o que vai ser aí preferido, né? Depois, na contemporaneidade, que é de uma investigação da essência das coisas. O Xenofonte está sempre muito preocupado na aplicação da reflexão filosófica que ele está fazendo. Está sempre preocupado com o comportamento humano, como é que as pessoas devem se relacionar. E o tema principal dele é o da liderança. Seja essa liderança uma liderança militar, seja essa liderança uma liderança política, ou mesmo uma doméstica, de um senhor de uma casa, por exemplo, né? Então, ele está sempre preocupado com as relações humanas, né? E essa aplicação prática dele resulta, por exemplo, também num Sócrates que é mais moralizante, por exemplo. Tem um retrato um pouco mais moralizante do Sócrates, mais tradicional. E é isso. Acho que isso não cai muito no nosso gosto atual. Certo, Lúcia. Então, só para a gente pensar um pouquinho mais na Anábase, ao lado da Anábase, né? Outra grande obra que você também já traduziu é a Siropédia, em que o Xenofonte retrata, como você já tem dito, né? O persa sírio, o grande, como um líder ideal. Conta um pouco para a gente por que o Xenofonte escolhe esse líder como um líder ideal, pensando que essa escolha pareça ser um pouco insólita, né? Se a gente considerar, claro, a história conflituosa entre a Grécia e a Persia. Bom, eu acho que, para quem não está muito familiarizado, né? Com a literatura grega, uma primeira coisa é ver que, antes do Xenofonte, outros autores já estavam usando os persas, né? Para fazer reflexões a respeito de variados temas. Então, pensar como se organiza a educação na Pérsia, pensar como se organiza a corte na Pérsia, como é a política persa, permite uma reflexão, né? Nessas diferenças, sobre qual o melhor jeito, né? De fazer essas coisas todas. Então, já tem uma tradição constituída de olhar para a Pérsia, né? Para refletir sobre questões que concernem aos gregos, quando o Xenofonte escreve. Eu acho que uma... De fato, é insólito, né? Ele escolher um persa para ser o líder ideal, sendo que os gregos sofreram com invasões persas, depois os conflitos continuam com os persas, ora apoiando os espatanos, ora apoiando os atenienses, enfim. Eu acho que uma primeira questão é se, de fato, pensar se, de fato, esse retrato do Ciro é mesmo de um governante ideal, né? Porque essa é uma questão que é colocada sempre. Então, um dos motivos pelos quais o Xenofonte também é menos prestigiado hoje, enquanto autor, é que ele tem um estilo muito simples de escrever, que alguns tomam também como um jeito simples de pensar. Mas é uma simplicidade aparente. Então, se você lê a Ciropédia, com menos atenção, talvez você não perceba algumas críticas que vão sendo tecidas ao Ciro ao longo da narrativa. Então, é um estilo de escrita que a Viviane Gray, que é uma das grandes estudiosas do Xenofonte aí nas últimas décadas, diz que é um estilo democrático, porque o leitor tem que tomar uma posição a respeito daquilo que está sendo apresentado para ele. Então, assim, será que o Ciro, de fato, é um bom líder, sendo que, logo que ele morre, tudo que ele constrói, desmorona? Será que ele tinha como dar certo essa associação entre austeridade, o legalismo persa, com a luxúria e autocracia merda? Vai dar certo isso? Então, essa é uma disputa crítica em torno da Ciropédia, né? Se, de fato, nós temos um líder idealizado, ou se, de fato, nós temos só a aparência de uma idealização, e, na verdade, o que nós temos é uma crítica ali, que demonstra por que que a Pérsia tem os problemas que ela tem. Então, no finalzinho da Ciropédia, no último capítulo, o retrato que se faz dos persas contemporâneos ao Xenofonte é bastante negativo. Então, tem essa primeira questão. A outra que eu acho é que talvez não tenha como se contornar uma realidade histórica. Então, quando o Xenofonte está escrevendo, o maior império que já havia se constituído ali, conhecido, dos gregos, era o Império Persa e o responsável por isso de fato tinha sido o Ciro o Grande, que não só ergueu o Império, mas depois conseguiu se manter no trono até o fim da vida. Então, como a gente também já comentou, o principal interesse do Xenofonte é discutir liderança e uma liderança que seja estável. O Ciro consegue manter uma liderança estável, uma liderança que vem da percepção dos seus subordinados de que ele é o melhor homem para assegurar o bem-estar deles. Os próprios subordinados percebem nele uma pessoa mais apta a garantir o bem-estar de todos. E, bom, a gente tem muitas hipóteses, muitas respostas dadas para uma mesma pergunta. Uma outra resposta que eu gosto para essa questão é justamente o fato de que o Xenofonte viveu entre os persas. Ele teve um contato intenso com os persas na campanha do Ciro, por exemplo, e que isso permite com que ele faça um retrato menos caricatural dos persas, já que ele os conheceu, e também mais generoso. Então, se de fato olhamos para o Ciro como um líder ideal, o Xenofonte é capaz de fazer isso porque ele conheceu também o lado dos persas. Ele teve contato com histórias orais sobre o Ciro quando esteve lá, certamente. e de certa forma um paralelo de como essa experiência do Xenofonte permite que ele tenha uma visão mais expandida, mais sofisticada, complexa das coisas, é que na Ciropédia ele cria um personagem fictício que é um persa, que é um homem do povo, pobre, que não tinha recebido a mesma educação dos homens da elite, que é o Feral, que no final da narrativa consegue justamente porque ele é um homem bom e um homem valoroso, chegar ali a um cargo de grande confiança, do mais alto grau de confiança do Ciro. Excelente, Lu. Estamos ansiosos para ler na íntegra a obra, as duas obras, já temos a Ciropédia e estamos aí esperando a Anábase. Foi muito bom ter você conosco, agradecemos imensamente de ter a sua presença aqui e até a próxima, então. Obrigada, Flávio. Obrigada, Bia. Foi um prazer estar aqui com vocês, Lorena e Fernanda também. e quero parabenizar vocês também pelo projeto. Vocês têm feito um trabalho aí excelente com o podcast e eu mesma tenho ouvido aí e aprendido muita coisa com ele. Muito obrigada, Lúcia. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto